E parece que o sonho do menino do interior do Amazonas, que deixou o Brasil ainda bem jovem para migrar para os Estados Unidos e seguir o seu sonho de ser uma grande estrela do Jiu-Jitsu ou do MMA, como seu ídolo Ronaldo Jacaré, vai finalmente se materializando. Isso porque no UFC 246 desse sábado, Carlos Diego Ferreira, o popular CDF, finalizou ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Showtime Pets, ex-campeão dos leves, coisa que nem Rafael dos Anjos havia conseguido. Aliás, essa é a primeira vez de fato que Pets é finalizado no MMA. Ele havia sido finalizado uma vez pelo Dustin Poirier, mas foi numa pegada de costas quando o Dustin Poirier fechou aquele triângulo, que não é um movimento de finalização, é apenas para estabilizar, não deixar o adversário se mexer. Só como ele estava com um problema na costela, ele sentiu dor, achava que não ia conseguir sair dali e acabou batendo. Mas só para ilustrar que esse é um feito enorme, o Carlos Diego Ferreira sequer era ranqueado. O Pets era o décimo primeiro do ranking e o brasileiro provavelmente vai assumir a décima posição com essa vitória, porque o Edson Barbosa, que era o décimo, migrou para a categoria de baixo, então ele deve ganhar ainda mais uma posição. E com essa vitória, que é disparada maior da sua carreira, ainda mais no card principal de um pay-per-view estrelado pelo Conor McGregor, ou seja, que será assistido por milhões e milhões de telespectadores, ele chega à terceira maior sequência invicta da categoria, com um total de seis vitórias. E essa moral não está começando agora. Para se credenciar a enfrentar o Anthony Pets, ele limpou talvez os dois caras não ranqueados mais duros da empresa, os russos, casca grossíssimas, Rustam Rabilov e Myrbek Taisumov. O meu palpite, como vocês viram lá no Instagram do sexto round, foi no americano, porque a série do Carlos Diego Ferreira é maravilhosa, mas ele basicamente estava vencendo em pé ótimos grapplers. E como no papel o Pets é um striker acima da média no MMA, e as duas únicas derrotas do Diego no Ultimate foram para strikers superiores, o Benny Hill, o Darius e o Dustin Poirier, em que ele foi nocauteado, eu fiz aquela conta de padaria ali, e o Pets, por ser um pouco maior, está vindo da categoria de cima, levaria vantagem em pé, e talvez por ser até um pouco mais pesado, o Diego teria dificuldade de botar ele para baixo, se botasse no chão, ele também é faixa preta de jiu-jitsu, e foi por isso o meu palpite. Mas eu me esqueci apenas de um pequeno e relevantíssimo detalhe, o terror do Anthony Pets, o seu grande calcanhar de Aquiles, não é exatamente um striker superior ou um cara um pouco mais hábil no chão, é o output, o volume de trabalho que você bota em cima dele, e essa é exatamente a maior arma do brasileiro. O CDF é extremamente corajoso, agressivo, tem um queixo de concreto, marcha para cima do adversário o tempo inteiro, o sufoca contra a grade, se ele não for um exímio striker e se movimenta, esquiva muito bem, ele vai botando a sua mão direita, que é extremamente pesada. No caso do Pets, em pé a coisa estava extremamente equilibrada e muito perigosa para o brasileiro, que engoliu alguns golpes limpos, inclusive uma canelada do lado aqui na têmpora. E aí entrou o QI de luta, ele começou a bafar o americano com as tentativas de quedas, e no começo também não arranjou nada. O grande barato é que ele não desistiu, é exatamente a mentalidade do chain wrestling, o wrestling em cadeia, em que você vai indo de uma técnica para outra, de novo e de novo e de novo, até o trabalho ir minando a defesa do adversário. Viu o pessoal no Twitter dizendo que o Pets tem gás de fumante, né? E é meio inevitável dizer que nos últimos tempos, passa do primeiro round, ele já está puxando o ar com força. E se a coisa estiver muito difícil, ele não luta tanto contra. E esse é exatamente o problema do Pets, ele vai minguando, minguando, minguando e meio que desistindo. No primeiro round, o Diego foi para as costas ali, a lá de minha maia, né? Botou um ganchinho e com o outro pé chutou a grade e já caiu, mochilado nas costas. Mas também não conseguiu manter o americano ali por muito tempo. Lembrando, Pets é faixa preta de jiu-jitsu e logo inverteu a posição e ficou por cima. Começou o segundo round, o brasileiro logo entrou em queda, Pets virou de quatro e de novo começou o ataque às costas. O Pets parece muito confortável ali naquela posição, tanto que ele estava muito mais preocupado com os ganchos do brasileiro em mantê-lo preso do que exatamente com as mãos, né? Que poderiam esganá-lo. E foi aí que ele deu mole que custou a luta, tentando sair do cadeado embaixo, ele deixou o pescoço exposto e ali com esganá-galo contra a grade, o CDF garantiu a finalização e a luta. O brasileiro nem comemorou direito, ele saiu mancando ali pesadamente na entrevista com o Joe Rogan, ele que fala inglês fluente, né? Mora nos Estados Unidos há mais de uma década, disse que pode ter tido algum problema no joelho, mas que se não for o caso, quer voltar a lutar o mais rápido possível. E com uma atuação desse nível, não vejo porquê, nenhum motivo pra ele defender a sua posição no ranking. Ele tem que pegar alguém que esteja à frente. O problema é que o timing não é dos melhores, tá? Quase todo mundo agendado. Tem o Aue Akinta de bobeira, né? Ele é o nono do ranking e vem de derrota. E só lá no começo da lista, o Justin Gaeth e o Dustin Poirier, que já o nocauteou. E acho improvável que ele pegue o Justin Gaeth na próxima rodada. Enfim, vamos ver o que o futuro reserva a ele pra manter, de repente, a pecha de caçador de russos. Ele pode defender aí a posição contra o Islam Makachev, né? Amigo, braço direito do Habib. Já o Pet, por sua vez, continua meio perdido, né? Com uma irregularidade monstruosa, desde que perdeu o cinturão dos leves pro Rafael dos Anjos em 2015. De lá pra cá, são oito derrotas e apenas quatro vitórias. Ele me parece completamente desnorteado. Tava vagando por aí, tentou a sorte no peso pena, foi pro meio médio depois e agora tá parando de volta na sua categoria de origem. Apesar de ter apenas 32 anos, me parece que os seus melhores dias já passaram, infelizmente. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa grande vitória do brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Logo mais, sobe a resenha sobre Donald Cerrone versus Conome Gregor. Você vai poder conferir clicando aqui do lado. E eu agradeço, como sempre, a presença aqui no canal, a companhia de sempre. Um grande abraço e até a próxima.